Música Esse DT é muito praba com ele Música Música Mária Música 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 Que ela vi na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Menor em pizza Baixa, baixa, baixa a cara Que ela vi na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Que ela vi na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Menor em pizza Baixa, baixa, baixa a cara Menor em pizza Vigilão, esse amor oral da ninja Puta rara, puta rara, puta rara Que rala o juízo pra me chupar No peito da cancha Tá dela montando se baseia calcinha Se tá na pica de mim e sai Pela vela, puta mexicana Puta rara, 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 puta mexicana Menor em pizza Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana